Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma aula, se eu não me engano, é a aula 6. É aquela aula de escrita, né, que eu rotineiramente faço. E essas aulas agora estão sendo só em EAD, né, só online, porque as aulas estão paralisadas devido às situações complexas. Mas, só pra conferir mesmo se é a aula 6, porque eu não quero errar o número da aula. É, a aula 5, a aula 4, é, de fato, nós estamos na aula 6. Então, na última aula, nas duas últimas aulas, eu pedi pra trabalharmos descrição, né. Primeiro descrição de um objeto, um objeto qualquer, a escolha da pessoa. E depois descrever psicologicamente um indivíduo, né. Há também a escolha da pessoa, como seria a sua descrição, né. Eu acho importante deixar essa liberdade mesmo pra que possamos ter criatividade e exercer o, enfim... Ah, sei lá, criar coisas mesmo. Fazer parte da escrita, inventar outras coisas e tal. De objetos e de psicologia, né. Dos descrições interessantes. Mas, antes disso, a gente trabalhou também descrição no animal, né. Pra entender como criaria um animal, criar um personagem. Mas, no sentido de buscar criar um personagem que não seja um ser humano, inicialmente, né. Eu tava pensando em várias coisas que eu posso fazer nas próximas aulas. Eu tô adaptando as aulas, logicamente. Tanto pra ser em EAD, quanto no sentido de... É a minha primeira vez que eu faço esse curso, então... Eu não sei qual a ordem que eu faço as aulas. E os exercícios ou a apresentação das coisas. Então, eu tô meio na dúvida. Tipo, eu tenho que trabalhar diálogo. Tem que trabalhar a criação de personagem. Tem que trabalhar... É... Eu não sei. Algumas outras coisas e alguns outros elementos. Mas, o que eu escolhi trabalhar agora é a aleatoriedade. A aleatoriedade, parecido com aqueles primeiros exercícios, como eu sempre falo. Os exercícios, eles são somativos, né. E o ideal é você fazer sempre de novo e de novo. E treinando, como se fosse uma ferramenta pra você dominar a ferramenta. Tanto do mosaico criativo, quanto da associação livre, quanto narrar em primeira ou terceira pessoa. Quanto descrever animais, ou criar seres vivos. Ou, enfim, tentar sincronizar com o ambiente dele. Do modo criativo, logicamente, como você achar melhor. Quanto descrever objetos, tanto descrever cenários. Objetos e cenários são parecidos. Dá pra fazer uma aula também de cenários. Psicologia, descrever pensamentos, emoções, sentimentos. Como a aula anterior, que essa era a ideia. E a aula de hoje vai ser trabalhar com aleatoriedade. Vocês estão vendo aqui um dado, um de 20 faces. É um dado de RPG. Acho que a grande maioria de vocês que veem isso não tem esse tipo de dado. O ideal é você usar... Eu tenho um estojo de dados aqui, eu vou mostrar pra vocês. Dados de RPG em geral. Tem D10, D4, D6, D12, D20 e acho que são isso. São todos os dados que eu tenho aqui. Eu tenho um D8 aqui também, acho. Ou não, um D10. Não, tem um. Acho que não tem D8, mas enfim. Ah, tem sim um D8 aqui. Mas a pegada é... Pegue um dado, de preferência quanto mais face, melhor. Porque daí dá mais tonalidade. Eu vou pegar de 20 faces. Se vocês não tiverem um dado de 6 faces, que é o mais comum, vocês podem recortar papel. Pega assim, pega um potinho. Sei lá, pega um potinho assim, tipo... Que vocês têm aí. Tem um potinho bonitinho aqui, que é de biscoito. Pode pegar um potinho pequenininho, qualquer potinho que vocês tiverem. Recorta números na Folies Fit, né? Desenha um número na Folies Fit, recorta em quadradinhos e joga dentro desse potinho. E faz um sorteio. Dobra ele, de preferência dobra, e faz um sorteio. Ou seja, você mexe o potinho e toda vez que você for jogar um número, como se fosse jogar o dado, você tira um número do potinho e depois você põe de volta. Mas tem que lembrar o número, né? E o que você vai fazer nesse exercício? Você vai pegar uma situação. É um conflito. Você pega um conflito. Você vai... Por exemplo, eu vou usar o conflito de um senhor de... Um senhor de quantos anos? Vamos jogar nos dados os anos dele. Esse aqui vai valer por dezena, dezena e esse aqui por unidade. Então ele vai ter... Não, melhor pegar dois de dez. Dezena e unidade. Esse aqui, dezena e esse aqui, unidade. Ele tem... Quarenta e um anos. Não, quarenta e sete. Quarenta e sete anos. Esse senhor que eu estou dialogando com ele agora. Esse senhor vai atravessar a rua. E é exatamente esse o ponto. Eu vou fazer uma narrativa verbal. Depois eu tento escrever. Enfim, é ilustrar o que aconteceu. Temos um senhor que vai atravessar a rua. Ele é exitoso. Ele... Vamos ver o teste de percepção dele. E um D20. Quanto maior o número, maior a percepção. Quanto menor o número, menor a percepção. Ele tirou quatro de percepção. Esse senhor de quarenta e um... Quarenta e sete anos. É quase uns cinquenta... Cinquenta... Cinquenta genário. Ele não olhou o sinal para atravessar a rua. Ele simplesmente estava caminhando distraído pela calçada. Ele viu a faixa de pedestre e resolveu atravessar. Ele não olhou o sinal. Ele não olhou os carros. Ele falhou no teste de percepção dele. Ele está literalmente à deriva. Atravessando a rua. Ou seja, você tem que narrar de acordo com... Com o grau de acerto do dado. Ou seja, ele tirou quatro. Agora a gente vai pensar. Ele está... Enfim, vamos dar a sorte do senhor. A sorte dele deu dezessete. Olha. Ele não percebeu. Ele não viu que o sinal estava aberto. E que os carros estavam circulando. Ou estavam vindo a circular. Estavam começando a se locomover. Quando você vai atravessar o sinal. Demora um pouco para você perceber. Que os carros estão indo na sua direção. Quando, enfim, não está o fluxo constante. Esse senhor tem muita sorte. Ele literalmente consegue passar no meio. Entre dois carros que vêm na sua direção. Os carros deles desviam. Um para cada lado. E ele está ali. Qual a situação emocional desse senhor nessa situação. Ele não percebeu que estava atravessando a rua no sinal aberto. Ele teve muita sorte. Nenhum dos carros atingiu ele. E agora a emocional dele. É vinte a emocional dele. Ele é uma pessoa de extremo sangue frio. Esse senhor, ele... Ele encurva a postura dele. E faz um tipo... Nada está acontecendo comigo. Está completamente normal. Eu estou no meio da rua. No meio do tráfego. Como se eu estivesse... Sei lá... Aproveitando a brisa na praia. Entendeu? O senhor está completamente autocentrado. Ele não tem um sinal de emoção de pânico. Ele está completamente concentrado em si mesmo. Ele já estava completamente distraído. Essa distração virou uma concentração plena. Ele está completamente sério. Impassível. Emocionalmente impassível. Ele não sentiu um pingo de medo. Ele tirou vinte no sentimento de medo. Ele não sentiu medo algum. Mesmo com o carro estirando no final de um centímetro dele. E passando ao redor dele. Porque ele está no meio da rua. Com o sinal aberto. E agora vamos jogar... Sei lá... Percepção no motorista. O motorista também tirou 18. Nessa percepção. Ele percebe. Ele breca. E consegue brecar. E não atinge o senhor. Porque aquele mármore. Aquela rocha no meio da estrada. Está impassível. E o motorista também tem uma habilidade. Uma percepção muito grande. Percebe na hora que aquele senhor de idade. Não tão velho assim. 47 anos. No caso sexo masculino. Porque eu estou dando sexo masculino para ele. E essa é a cena. Então temos aqui um dado guiando. Todo o evento. Até o momento o senhor está tudo bem. Ele continua andando. Obviamente. E ele consegue andar. Tira 18 também para andar. Continua andando na sua cadência. Com o peito estufado. Como se nada estivesse acontecendo. Testar a sorte dele novamente. Já que ele está no meio do tráfego. Ele tira 17 de sorte de novo. Ele não... Nada o rela. Ele está impenetrável. Ele parece Deus caminhando sobre os tráfegos. Sabe? É uma postura divina. Uma postura de sobriedade. É como se fosse aqueles filmes de militar. Onde o cara levanta no meio do tiroteio. Sai da... Sai da trincheira. E começa a andar no meio do exército inimigo. Levando bala para tudo quanto é lado. E não está nem aí. Essa é a postura do senhor. Atravessando a rua. Isso é muito interessante. Essa é uma narrativa verbal. Quando eu estou falando. Porque é difícil escrever. Enquanto eu jogo o dado e tal. Mas esse é o exercício. Pegue um dado. Crie um conflito. Uma cena. Pode ser sua mãe lavando roupa. Pode ser você soltando pipa. Pode ser você jogando bola. Pode ser você numa guerra. Pode ser você num... Enfim. E cria mais ou menos uma metódica mental. De quanto maior o número. Maior o sucesso. Quanto menor o número. Menor o sucesso. Esse senhor aqui. Que está atravessando a rua. Teve sucessos absurdos sucessivos. Ele conseguiu um êxito pleno. Ele atravessou a rua. E agora vamos ver. Como é que está a consciência dele. Se ele está consciente de que ele fez besteira. Ele tirou quatro. Ele não está nem aí. Porque quanto maior o número. Seria maior a consciência dele. De ter feito besteira. Ele atravessado a rua no tráfico. Ele literalmente. Tirou quatro aqui. Esse dado está batizado aliás. Ele literalmente não está nem aí. Ele atravessou aquilo. Como se ele fosse o dono do lugar. Ele quase matou um monte de motorista. Ele fez os motoristas desviarem. E brecarem. E prestar atenção nele. Ele não teve um grau de nervosismo. Ele chegou do outro lado. E continuou como se nada tivesse acontecido. E seguiu a vida dele. Essa é uma cenada escrita. Com um dado. Dando a... Enfim. Os nortes. Estabelecendo as regras da situação. Esse é o exercício de criatividade narrativa. Que eu quero que vocês façam. Por enquanto não tem fala. É só você narrar o cenário. Eu narrei de maneira verbal. E repetindo muitas vezes. Mas a ideia é fazer textualmente. A ideia é você escrever isso. E não falar de maneira verbal. Embora seja muito divertido contar a história em RPG. Porque RPG é isso mesmo. E RPG é role in play in game. Interpretar um personagem. Isso é parte fundamental da criação. E da criatividade. E eu acho muito legal. Se vocês jogarem RPG um dia. Mas caso vocês não jogarem RPG um dia. Para a escrita também. É muito legal. E esse é um exercício muito divertido de se fazer. Como vocês viram aqui. Esse senhor ali. Conseguiu cruzar o seu objetivo. De maneira enigmática. E super poderosa. E vamos ver os observadores. As pessoas que estavam ao redor. Como elas se sentiram. As pessoas ao redor. Estavam completamente anestesiadas. Elas nem perceberam. Tirou 17. Elas estavam nem aí. Para o senhor atravessando a rua. 17. Para a percepção de grau de medo. De grau de surpresa. As pessoas ao redor. Ignoraram. Que o cara atravessou. No sinal aberto. Ou seja. A vida está normal. Que porcaria. Eu queria que elas ficassem nervosas. Se caso elas tivessem tirado. Sei lá. Um 3 de percepção. Como é que eu narraria. Eu diria que uma mulher gritou. Eu diria que ela falou. Pelo amor de Deus. Acuda aquele homem. Pare. Não faça isso. Ou sei lá. Chama. Sei lá. Desmaia. Pode ser né. Ai meu Deus. Ele vai morrer. Pô. Capota. Entendeu. Ou sei lá. Derruba a sacola no chão. Quebra o ovo. Sei lá. Tenta acudir. Se for uma pessoa com um teste de coragem. De 0 a 20. A pessoa tirou 5 de coragem. Ela. Em vez de ela ir pra frente. Ela vai pra trás. Caramba. O cara vai morrer. Em vez de eu ajudar. Eu recuo. O cara já era. Entendeu. O cara tá. Vou só ver ele morrer. Porque eu não vou nem ter. E se ela tirasse. Sei lá. Dezoito. Vamos ver. É dezessete também. Em grau de coragem. Ela ia pular no meio da avenida. Pra ajudar o cara. E pergou se ela morrer. E o cara ia ficar vivo. É tipo. Porque ela foi tentar dar um de herói. E sei lá. Bateu o carro nela. Porque ela acabou atrapalhando. Ao invés de ajudando. Então. Ficar usando dados. Ou mesmo mais dados. Podem usar vários tipos de dados. Eu tenho dados muito interessantes. Que vocês podem pegar. É até SD4. Que é uma piramidezinha. Uma bonitinha. Mas enfim. A ideia é essa. Entendeu. A ideia é você criar narrativas. Qual é a autoridade. Ou seja. Você narra dependendo da circunstância da sorte. Sem você criar um plano. Você tem que se adaptar. Aos números. Se adaptar aos números que o dado vai gerar. Então o exercício é esse. Pegue. Se você não tiver um dado. Recorte os papeizinhos. Dobra. Põe num potinho. Balança. Tira um número. E começa a narrar. De acordo com esse número. Fazendo um critério também. Você pega um critério de conflito ali. Tipo. Como eu falei. Você tem que ter um critério. Pra que o dado corresponda. Ele vai atravessar a rua. Percepção. Ele vai sentir algum medo. Percepção de sentimento. O motorista vai perceber ele ou não. Entendeu? Pra ver se o nome. Por exemplo. Se o motorista. Você pega dois D20s. Pegar outro D20 aqui. Um é do motorista de percepção. Aqui. E o outro. É o do senhor. Se por exemplo. O motorista de percepção. Tirar um de percepção. Ele não percebeu o cara. E aqui tirou um mesmo. Aqui vocês não podem ver. Mas tirou um no dado. O cara literalmente. Tá acelerando. A 100 por hora. E não tá nem aí. Já. Olha que bizarro. Já. O nosso. A percepção do nosso senhor. Foi 20. Isso dá um empate. Um cara que não percebeu. E vai reto. E um cara que percebeu completamente. Que o motorista em direção a ele. O que que vai dar numa situação dessa? Você faz um desempate. Vai. Que de 0 a 5 o senhor não vai ser atropelado. De 6 a 10. Num D10 aqui. O senhor vai ser atropelado. E tirou 4. Em 0 a 5 ele seria atropelado. Ele foi atropelado. Mas como foi um 4. Foi um número muito alto. Vamos jogar mais um D10. Pra ver o dano que ele leva. Nesse atropelamento. E ele tirou 10. Ou seja. Ele levou o máximo de dano. No atropelamento. Ele foi atingido. Na cintura. Ele foi levantado. Bateu a cabeça no para-brisa. Ele teve um. No mínimo. No mínimo. Um esmagamento crâniano. Ele abriu a cabeça. Ele voou por cima do capô. E ele começou a capotar. Depois que o carro. Depois que o carro foi pra frente. O brecou o carro e tal. Não. O carro nem brecou. O carro foi embora. Ele começou a capotar. Porque ele foi jogado pro alto. E pra trás. E quebrou pelo menos 20 ossos. Perna. Fratura exposta. Torceu o braço. Enfim. Ele morreu. Porque ele tirou 10. No evento. De limite de dano. Ou seja. De 0 a 10. Ele tirou 10 no dano. Essa é a ideia. Entendeu? Você. Ter que criar uma narrativa. De acordo com as circunstâncias numéricas. Aleatórias. Que os dados. Vão expor. Acho que nem vou fazer texto. Nessa. Nessa aula aqui. Essa é uma aula. De RPG. Também. Pra vocês entenderam o quanto é RPG divertido. Mas. E tem que ter um parâmetro. Isso que é o foda. É melhor ser isso aqui com o mestre. Porque o mestre é o parâmetro. Se você for fazer sozinho. Pra escrever. Você tem que ser bastante disciplinado. Pra não fazer besteira. E não. Enfim. Pra não. Pra narrar direitinho. Você tem que ser justo com a narrativa. Mas. Como não tem mestre. Cada um que se vire. Cada um que cria a sua própria regra. E. E. E cria uma situação. E começa a jogar o dado. E vá descrevendo de acordo com os números. Mas sempre tendo um critério. Como eu falei. De percepção. Aí. Se você tem dois paralelos. E dois eventos ocorrendo circunstancialmente. Como eu falei. Pega dois D20. Ou no caso. Pega dois números do pote. Pega um número. Anota. Depois pega outro. Anota. Só que cada número correspondendo. A um personagem. Ou a um. Enfim. Um dos agentes no evento. Uma das pessoas interagindo no evento. E. Através dos dois números. Quem tirar. A média. Ali. Maior. Você já vai narrar de acordo com isso. E se empatar. Enfim. Você tira. É muito dinâmico. Isso. É muito complicado de fazer. Assim. Porque a gente acaba burlando a regra. Mas. É muito legal. É muito legal. E é isso pessoas. Essa aqui foi a aula seis. É uma aula de descrição. Descrição. Com enfoque aleatório. Usando dados. E. Enfim. A sorte. Para guiar a narrativa. Eu não sei como é que vai ser o título da aula. Ainda vou descobrir quando eu for escrever o título. Então eu não vou falar ele aqui. Mas é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até a aula sete. Falou.